Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo dos favoritos do mês de novembro então vamos lá, vamos ver o que eu mais gostei nesse último mês Vou começar mostrando os produtos de maquiagem, como sempre e a minha base favorita desse último mês, na verdade foram duas bases porque agora que já iniciou o calor, né eu já peguei sol e já fiquei um pouco mais bronzeadinha então a base que eu tinha comprado pra mim, pra usar ali mais no inverno ficou clara demais, que é a MAC, a Studio Fix, a NC15 que é a minha cor de inverno, porque eu sou bem branquinha, né, vocês sabem só que essa base começou a ficar clara demais pra mim, porque eu já tô mais bronzeadinha então eu comecei a misturar ela com essa aqui da Lancome e eu não consigo usar ela sozinha porque fica escura demais mesmo no verão, mesmo quando eu tô bem bronzeada, ela fica escura então eu tô misturando essa, bem clarinha da MAC, com essa aqui da Lancome e fica a cor perfeita pra minha pele eu vou deixar aqui abaixo na descrição, bem certinho o nome das duas bases e a cor, bem certinha e essa mistura fica bem sequinha na pele eu tava com medo que ficasse um pouco oleosa, né, de misturar as duas, sei lá porque a da MAC é bem sequinha, mas essa da Lancome não é tão sequinha mas ficou bem sequinha, ficou um efeito bem legal na pele ficou uma cobertura bem pesada tipo, eu passo uma camada de base assim, já cobre todas as imperfeições então eu tô adorando essa misturinha aí eu tive um pó iluminador facial favorito esse mês esse último mês, que é esse aqui da Dylos Pro que é o pó iluminador facial deixa eu ver a cor dele a cor é a 02 então ele é um pó, ó, bem clarinho, olha ele é bem branquinho mesmo, ó e dependendo da luz, dependendo de como você olha ele ele fica um pouco dourado então fica um efeito lindo no rosto muito lindo mesmo ele é um pózinho bem soltinho tem que cuidar pra pegar ele porque senão espalha por tudo então eu aplico ele com esse pincelzinho aqui assim, ó mais fofinho eu aplico aqui assim, nessa região aplico aqui no nariz, um pouquinho aqui no queixo e gente, dá um efeito lindo esse pó é fantástico fica super iluminado um iluminado bem bonito e o bom desses produtos da Dylos é que não são caros, né aí um outro produto da Dylos que também foi meu favorito dos últimos dias foi esse batom líquido aqui também da Dylos Pro e foi meu favorito dos últimos dias porque eu acabei de receber ele não completou o mês que eu tava usando ele eu acabei de receber ele só que eu já usei tanto tanto, eu amei tanto ele que já entrou pros meus favoritos e eu já vou mostrar agora porque senão eu não mostro agora deixo pra mostrar no mês que vem e acabo esquecendo mas eu tenho que falar pra vocês do meu amor por esse batom aqui por esse batom líquido que ele parece um gloss, ó vem com aplicador de gloss e é o batom que eu tô usando na boca hoje fica lindo fica um rosa bem vibrante e o melhor de tudo é que fica bem sequinho nos lábios então você passa ele e fica molhadinho mas daqui um minutinho ele já tá bem sequinho nos lábios então não fica manchando o dente não precisa se incomodar que o batom tá manchando o dente e ele não sai por nada nesse mundo então você passou ele na boca ele fica ali eternamente e esse meu aqui é o Arabesque aí eu vou mostrar o meu creme favorito do último mês que é esse aqui da Victoria's Secret que é o de champanhe com maçã e esse creme é maravilhoso ele tem um cheirinho doce mas ao mesmo tempo meio azedinho e ele vem com o pump aqui então se torna super fácil a aplicação dele e ele é aquele creme que você passa na pele assim, amacia muito a pele e fica cheirando não é aquele creme, como eu sempre falo não é aquele creme que você passa e daqui a pouco já não sente mais nada do cheiro você passa na pele e ele fica igual um perfume mesmo na pele assim, dura muito o cheirinho dele na pele e hidrata muito e aí junto com esse creme eu gosto de usar sempre esse splash aqui que ele é um splash de baunilha também da Victoria's Secret mas ele é um splash de baunilha mais azedinho assim, bem azedinho na verdade não lembra nada o cheiro de baunilha aquela baunilha tradicional bem azedinho então como esse creme aqui já é um adocicado mais azedinho eu gosto de passar esse por cima porque aí fica aquele cheiro bem azedinho bem gostoso um cheiro bem refrescante sabe, bem a cara do verão aí eu tive um sabonete favorito eu adoro sabonete eu vou confessar pra vocês que eu adoro coisa de banho assim cheirosa e eu amo os sabonetes da Natura são os meus sabonetes favoritos então eu sempre uso o sabonete da Natura porque eles deixam a pele bem macia e bem cheirosa os cheirinhos dos sabonetes são ótimos né e o meu favorito desse último mês foi esse aqui de cereja e avelã é um dos melhores cheirinhos da Natura aí um outro favorito de banho também foi esse sabonete líquido de coco eu mostrei ele no vídeo de comprinhas em Ribeira e isso aqui é muito bom gente é muito bom porque ele é infinito né parece que nunca mais vai acabar ele é muito gostoso rende bastante tem um cheirinho de coco maravilhoso deixa a pele bem hidratada bem legal isso aqui aí gente entrou pros meus favoritos também elásticos de cabelo eu recebi esses elásticos na caixinha da Glambox e fiquei apaixonada porque eles tem uma proposta diferente de não marcar o cabelo aí eu pensei ah, mas acho que não né porque ele é um elástico normal acho que vai marcar o cabelo igual a qualquer outro elástico e não gente ele não marca o cabelo mesmo isso aqui é fantástico eles são elásticos da marca Bianca aí eu tive um acessório favorito que foi esse colar aqui eu comprei esse colar na Renner eu não lembro quanto eu paguei acho que foi 30, 40 reais não sei mas eu adoro colar assim mais compridinho eu não gosto de colar muito curtinho não me sinto bem não sei eu gosto quando é mais compridinho assim olha deixa qualquer look basiquinho assim poderoso dá um up em qualquer look basiquinho então eu amei amei esse colar e é bem fácil de colocar né eu acho que eu tenho preguiça de usar colar curtinho porque eu não tenho paciência pra ficar colocando colar e esse aqui só coloca pela cabeça assim ó bem fácil e nesse vídeo de favoritos eu separei 3 calçados pra mostrar pra vocês então um deles é essa rasteirinha linda aqui da Schutz essa rasteirinha eu ganhei da minha mãe ela comprou pra ela mas ficou apertada pra ela quando ela foi usar ela sentiu que ficou apertada ficou machucando no pé dela e aí ela me deu e eu fiquei super feliz né olha que coisa mais linda que é essa rasteirinha eu já comentei em um outro vídeo que eu não gosto muito de usar sapato baixo aí quando eu compro um sapato baixo quando eu tenho que usar um sapato baixo eu gosto que ele seja assim tipo escândalo cheguei pra compensar que é um sapato baixo não é um salto então eu gosto que ele chame a atenção mesmo então por isso que eu gostei dessa rasteirinha aqui porque ela vem cheia de de pedrinha brilhosa olha aqui tem as pedras também muito linda e o legal disso aqui também é que é super fácil de colocar olha porque parece um chinelo assim bem prático pra colocar e é super confortável aí nessa mesma proposta da outra rasteirinha que é uma proposta de chamar a atenção eu comprei essa outra rasteirinha aqui essa aqui é da Carrano olha e ela é uma rasteirinha que vem cheia de pedras olha tem um monte de florzinha de coisinha aqui olha tudo em pedra e o legal dela é que ela é transparente aqui ó ela vem tipo um plástico aqui transparente e fica muito linda no pé e olha só a pessoa que não gosta de calçado baixo só separou o calçado baixinho pra mostrar pra vocês no vídeo de favoritos o último calçado que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa alpargata aqui ela é da Capodarte e eu adoro os sapatos da Capodarte porque eles são muito confortáveis e essa alpargata é muito confortável gente eu não me canso de usar ela eu não tiro mais ela do pé gosto de ir pra faculdade com ela porque ela é um conforto só então é isso gente esses foram os meus favoritos do mês de novembro espero que vocês tenham gostado dos produtos super beijo e até o próximo vídeo tchau